Como os clubes Serra Branca e Botafogo estão encarando esse confronto com extrema responsabilidade, sabendo da importância de irem à final da competição. Serra Branca para ter calendário no ano que vem, para disputar, quem sabe, uma Copa do Brasil, a primeira vez numa Copa do Nordeste. Botafogo para voltar, caso seja campeão, de forma direta para a fase de grupos da Copa do Nordeste, retornar à Copa do Brasil, voltar a ser campeão paraibano depois de quatro anos. E aí houve um investimento maciço dos dois times, dos dois clubes, de ambas diretorias para o jogo, para os confrontos, na verdade, tanto aqui como em Campina Grande. O Botafogo, na partida de hoje, por exemplo, está investindo 45 mil, em torno de 45 mil, para ter essa arbitragem FIFA. E o Serra Branca, para ter o VAR, porque a arbitragem FIFA foi solicitação do Botafogo, e o VAR foi solicitação do Cacará. O Serra Branca está investindo cerca de 49 mil reais no jogo de hoje, para ter o VAR. No jogo de hoje, ainda vamos ter o jogo de volta, que também vai ter arbitragem FIFA e VAR. Elialdo Silva. É, meu amigo, nessas histórias aí, o santo de casa não faz milagre. Futebol Show é aqui na Rádio Pop. Está aí Tiago Loureiro, que analisou as equipes, tanto Botafogo como Serra Branca. E a arbitragem daqui a pouco tem bola rolando. Da cabine ao gramado, da cabine ao câmbio do jogo, o Rivaldo Leite na movimentação. Microfone da amarelinha do seu coração. Alô, Rivaldo! Suplentes do Botafogo e também de Serra Branca para Peleja. No bota, à disposição do Banco de Reservas, goleiro Alassi, o Jean Silva, que é atacante, o Júlio Roche, que joga pela lateral direita, o Renier, que é zagueiro, o Lucas Siqueira, o Varley Júnior, o Eric, o Gabriel Lima, o Gustavo Pôr, Bruno Mota, o Evandro e também o Veloz Pauvinho. São as opções do técnico Moacir Júnior para Peleja daqui a pouco diante do Serra Branca. Pelo lado do time da Serra da Borborema, Ranieri tem à sua disposição o goleiro Neto, Anderson, o Elber, Kelvin, Gabriel Iano, Emerson, Vitinho, Técio Cajá, esse recém-contratado, Rogério Senna, Stony Eissouza, o experiente Memo, como também o Jadisson. Grande expectativa para esse jogaço de bola. O torcedor continua chegando aqui no estádio José Américo de Almeida Filho. Ainda dá tempo, torcedor, você quer ter tempo de deslocar de sua casa para assistir essa semifinal de Campeonato Paraibano, onde o Bota pode dar um grande passo rumo à chegada, a finalíssima da competição, nota 10. Aí, Rivaldo Leite, na movimentação do microfone esportivo da Rádio Pop. Quando você estiver falando, Rivaldo, olha pra mim, Rivaldo, e você vai ver o brilho da cabine Eudes Moacir Toscano, a maior rede de pochos que mais cresce no estado da Paraíba é a Ipiranga. Ipiranga tem qualidade, é o rede de pochos opção. Daqui a pouco tem bola rolando. Tiago Loureiro, daqui a pouco participando, tem gente participando, ouvindo, né, seu Tiago? Manda um abração aqui para o amigo Gilmar Batista, para a esposa dele. Estão aqui no estádio Almeidão, na torcida pelo Botafogo. Também por aqui, o nosso amigo Ricardo Lafon. Diz, Tiago, hoje estou escutando vocês pelo YouTube, estou viajando com a família. Eu, Kaline, Sofia e Arthur, que nasce em julho. Kaline está grávida, parabéns. Vai vir mais um Botafoguense para a família. Valeu, valeu, Ricardo. E a galera pode interagir. O Elealdo, daqui a pouco, vai trazer a participação da turma boa através do YouTube, Esporte na Pop. Você que está ouvindo a Pop, você que quer curtir as imagens do jogo aqui na cabine, um pouco do gramado, do campo de jogo, do aquecimento das equipes, vai no Esporte na Pop no YouTube, ativa as notificações, compartilha o vídeo, joga nos grupos de internet, deixa sua mensagem no chat e deixa aquele joinha, dá aquele like. Não é isso, Elealdo Silva? Com certeza, com certeza, você participando do espetáculo sem tocar na bola. Vamos agora no YouTube do Futebol Show da Rádio Pop. O meu amigo Wagner Araújo, ele diz, hoje é belo 1x0, gol do Kiko Paraíba. É o fofinho do Uber. Um abraço para o Luiz do Bartira. O Paulo Júnior diz, Thiago, manda um abraço para mim, para a equipe do Cabo Branco do Brasil, agência Manaíra Shopping, ligado no futebol da Pop. Ah, rapaz, o Paulo eu conheço, sou cliente lá da agência, ouvinte da Pop, obrigado, Paulo. Aquele abraço. Um forte abraço, meu amigo. Um abraço também para o Tony Polêmico. Sou de Salvador e final do Paraibano. Salvador é belo. O Roberto Figueroa diz, boa noite, parabéns pela transmissão. É o paracanoísta, é o também... Muito obrigada. Paratleta Roberto Figueroa, já foi entrevistado por nós lá no nosso estúdio na Pop. E aí, Aurélio Nunes, em Mangabeira, você, PH, que estão aí no ar-condicionado, aquele bem potente, enquanto a gente está aqui, um calor para cada um, né, Lealdo? Pois é, olá, pessoal, estou em BH, assistindo vocês. Parabéns pela transmissão, sou torcedor do América. Aquele abraço. Acompanho vocês sempre, locutor Alessandro de Souza. Alô, Alessandro. Muito obrigado. Um abraço para você. Vocês fazem o seguinte, compartilhem, copiem, colem o link da transmissão no YouTube e botem nos grupos da fofoca, nos grupos da família, nos grupos da pelada, dos boleiros. Vamos multiplicar a audiência esportiva da Rádio Pop. Amarelinha do seu coração. Em nome de ponto, certo caso em construção, em nome de... Rede de Postos, Opção Sandro, Baterias e Farmácia Nordestina. JBS Automação e Peixada Cuiar. A melhor peixada que há. Futebol é na Rádio Pop. Tiago Loureiro. Elamã Nascimento, ex-presidente do Autosport, está aqui nos ouvindo pela 89,3 FM. Um abração, Elamã. Aqui também está o Tiagão Pessoa, torcedor do Belo, grande Tiagão. Abraço. Renatão Carvalho, torcedor do Galo da Borborema. Está na expectativa amanhã para o jogo do 13 contra o Souza. E hoje aposta na vitória do Botafogo por 2 a 0. Um abraço, turma boa. Chega junto. Vai interagindo, vai mandando mensagem. Tiago. Vai aí no nosso chat no YouTube. Esporte na Pop. Vai lá, Riva. É aqui no campo de jogo, o doutor Wellington fazendo aquela observação aqui do trabalho realizado na semana. O Daniel Ferreira também está aqui. Doutor Wellington, Rádio Pop, boa noite. Um parcial aí de como está esse DM, quem está voltando, quais observações estão sendo feitas? Ah, boa noite a todos. Graças a Deus o DM está tranquilo, né? Temos algumas pontualidades a resolver, mas que não são problemas para o jogo de hoje. Menino Pipico, 100%? 100%, todos 100%, graças a Deus. Ah, e esse DM do Botafogo que sempre supreende, né? Aquele tempo que você espera sempre, ele nunca é cumprido, é exatamente isso, né, doutor Wellington? Olha, a gente procura trabalhar para que o jogador retorne nas melhores condições possíveis quanto antes, né? Tem dado certo e eu espero que assim continue. Tá, e o doutor Wellington falando gentilmente aqui, o Daniel Ferreira também, fisioterapeuta, também vai falar aqui na Pop FM. Conta aí desse trabalho que vem sendo realizado, Daniel, quais observações estão sendo feitas hoje? É, a gente sempre pontua os atletas assim, para fazer as manutenções sempre antes dos treinos, né, para a gente ter sempre uma melhor performance dos atletas para dar continuidade dos jogos. Tá, e agradecer o Daniel, doutor Wellington, esse departamento do Botafogo que vem surpreendendo e ajudando ao Botafogo a sempre surpreender em termos de escalação. É jogador que joga, é jogador que não joga, mas aí o torcedor pode ter certeza que sempre tem aquela orientação técnica profissional da fisiologia, da fisioterapia e de etc e tal por parte dos bastidores do Botafogo Futebol Clube. A bola sobe, daqui a pouco eu retorno, Tiago. E quem disse que não sou eu, tô aqui na Rádio Pop, daqui a pouco tem Botafogo e Serra Branca nas ondas da Rádio Pop aqui no Almeida Filho. Amanhã tem 13 Souza, 13 Souza, Souza e 13, você acompanha também pela Pop Cariri. Todo mundo pop, chamou, falou. Mandando um abraço aqui para o Renato Santos de Mello, torcedor do Vasco da Gama, brincadeira, do Flamengo, ao Samuel Arandinha, todo mundo ligado no futebol show da Rádio Pop, então, depois de gastarem dinheiro, a tarde todinha no shopping, estão retornando com o rádio ligado na amarelinha do seu coração, PH. Rádio Pop, chamou, falou, Rivaldo. Ô, Elealdo, o Gerson Júnior é o homem da Federação Paraibana que coordena tudo aqui no campo de jogos, bastidores, o protocolo. Hoje, com um toque diferente, o VAR apresenta, né, Gerson? Rádio Pop, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Elealdo. É com o maior prazer, né, que a gente chega à reta final aí do Campeonato Paraibana, um show de organização, mais uma vez, da Federação Paraibana, capitaneada pela presidente Michele Ramalho. E, mais uma vez, temos aí à disposição o VAR, né, um equipamento que vai dar total segurança para qualquer decisão do árbitro que só vem para somar e para ajudar e abrilhantar essa semifinal do campeonato. Tá, e agradecer o Gerson Júnior, gentilmente, falando aqui à Rádio Pop FM. Ele que é ex-atleta de futebol, entende da teoria e também da prática do futebol. Ela sobe redondinha, daqui a pouco eu volto. Aí, de ar, Rivaldo Leite, aqui no som campeão da Rádio Pop. Vá preparando o seu coração, daqui a pouco a bola rola. É o som campeão da Rádio Pop. Peixada Cuiá, melhor peixada que há. Rua Valdemar Dornelas dos Santos, 46 no Cuiá. Telefone 996-649-223. Vem almoçar com a gente. É ampliado. Peixadas, caldos especiais, moquecas, pratos finos e executivos. O Idy Max lavou a burra na última semana. Lá na Peixada Cuiá. A melhor peixada que há. Futebol é na Rádio Pop. A equipe do Serra Branca terminando aqui. Ao lado esquerdo, o trabalho de aquecimento. Botafogo também nos últimos movimentos. Futebol é na Rádio Pop. Girando pelo Brasil. Mais uma passada no plantão Nota Mil. Alô, Aurélio Nunes. Aurélio Nunes. Muito bem. Outros estaduais que não são jogos decisivos. Neste sábado, foi o campeonato Potiguar. Segundo turno, Potiguar. Venceu o Potiguar por 2 a 0. É Potiguar e Potiguar, né? Deixa eu ver aqui. O Potiguar de Mossoró venceu de Curras Novos por 2 a 0. Força e Luz, 1. América, 4. Aí o segundo turno do campeonato do Rio Grande do Norte. Campeonato Maranhão. Maranhense, Maranhão e Imperatriz. 1 a 1. Jogo atrasado da 13ª rodada. Campeonato Amazonense. A definição do primeiro semifinalista. Manauara venceu o Nacional por 1 a 0. Ainda hoje tem. Vai ter Princesa e União. O campeonato de Sergipe foi definido hoje. O adversário do Confiança na semifinal. O Itabaiana venceu o Dorense por 2 a 0. No campeonato do Acre, ainda a primeira fase. Vasco, 4, Atlético, 0. E o Andirá vai vencer na independência 1 a 0 no Sul Mato Grossense. Com o Nubaense, Dourados, 0 a 0. São jogos de ida da fase, aí da volta, da fase quartaz de final. É a definição aí de mais um semifinalista do campeonato Sul Mato Grossense. No Capixaba, definiu o primeiro finalista, o Rio Branco, que venceu de novo. E por 2 a 1, o Porto Vitória. O Rio Branco, da capital, são dois, Rio Branco, de Venda Nova e o da capital. O campeonato de Rondônia, Porto Velho, 2, Barcelona, 1, no Roraimense, Rio Negro e Atlético, 1 a 1. E o Náutico está perdendo o do São Raimundo por 1 a 0, aí. São os campeonatos estaduais que não estão aí em ritmo de decisão. Aurelio, hoje eu assisti Náutico Esportes. O Esporte venceu por 2 a 0, primeira partida da final do Campeonato Pernambucano. Eu vi. Cenas lamentáveis lá nos aflitos. Jogo de torcida única, mesmo assim, muita confusão. Spray de pimenta, o jogo foi paralisado por várias vezes no segundo tempo. Pessoas passando mal. Lamentável as cenas, lamentáveis as cenas lá no estádio dos aflitos. E o Náutico vai pegar um gancho gigantesco. Infelizmente, sempre o clube é que acaba sendo punido. Mas quem faz a arruaça, quem faz a marginalidade, não é punido, né, Aurelio? Engraçado que tinha torcedor chamando o policial para a briga, né? Quer dizer, um lamentável. Toda segunda-feira, o noticiário esportivo lá em Recife, destacando os bandidos depois de mais um final de semana de muita violência. E esse final de semana não vai ser diferente. Eu não duvido nada que o esporte, né, nas ruas de Recife, em confrontos com torcedores do Náutico também, mesmo sendo torcida única. Quer dizer, Recife não tem mais condições de ter partida de futebol. Toda rodada, cenas lamentáveis de violência. Não só Recife, mas Recife também já está demais, né? Toda vez, toda vez que tem jogos em Recife, de Náutico, Santa Cruz ou esporte, tem violência, principalmente nas ruas da capital pernambucana. Voltamos, já cabine, eu desmoço e doscano. Ele é o do Silva! Ah, falando com ele! Futebol Show é aqui no Som Campeão da Rádio Pop, mandando um abraço também para o Fábio Maia. Está ligado, está na escuta no Futebol Inteligente do Brasil. Você acompanha a emoção que não para, que não para. Sandro Bateria, João Pessoa e Cajazeiras, distribuidor da bateria, Crauba Bateria, nota 10. Sandro tem o melhor preço, 3222-3351. Farmácia Nordestina, está com dor de dente, dor de cabeça, dor de... Todo tipo de dor. É a farmácia nordestina que tem a cura. A maior variedade de medicamentos da Zona Sul. Além disso, toda a linha de perfumaria, suplementos e muito mais. Entrega a domicílio na Rua do Jarro, telefone 982348287. É da terra, é nordestina, cuidando da sua saúde. Rota Fogo e Serra Branca já adentraram para o vestiário, para os túneis. E você, cobrindo tudo, Rivaldo Leite. Exatamente, Elialdo. A expectativa agora é para as equipes retornarem ao campo de jogo. Desta feita de forma oficial para cumprir o protocolo, né? Para mim e para o Aurélio Nunes, aquela forma antiga era bem melhor, né? Os times entravam e iam cumprimentar a sua torcida. Fogos, rojões... Eu também. Mas agora não, é todo mundo quietinho, entra naquele negócio todo engomadinho, canta o hino nacional, tira a foto e a bola começa a rolar. A expectativa é essa por enquanto, a meninada do Botafogo já por aqui, coordenada por Silvinho, Silvio Nery também pelo Agnaldo, segundo maior artilheiro da história do Botas, somente atrás do nosso glorioso Chico Matemático. Essa é a expectativa aqui do campo de jogo, daqui a pouco tem bola rolando. E aí é o do Silva. Ui, tô na Rádio Pop, tá aí você acompanhando a moção do Futebol Show. Quem sabe a gente tenha um novo patrocinador, né? Barbeadores. Muito obrigado, meu filho. Futebol inteligente do Brasil é que eles estão campeões da Rádio Pop. PH já gosta, se fosse verdade, você não entendeu não. Só quem está a olho nu por aqui, a farmácia mais completa do Brasil é a farmácia nordestina. Sandro Baderias e o ponto certo que anuncia Tiago Loureiro. Vai falar alguma coisa? Só pegando o gancho do que o Rivaldo falou, realmente era muito mais massa ver os times entrando em campo, os caras já jogando a bola, entrando correndo, a torcida vibrando. Essa questão de europizar o futebol sul-americano vai deixando o futebol sul-americano descaracterizado, chato, aquela coisa morgada. Tô contigo, Rivaldo. Sou raiz. Sou raiz. E a Pop faz diferente. O Teves Paraíba tá aqui coordenando a moçada dos Gandolinhas. Belo, daqui a pouco em campo, placar a Teves Paraíba aqui na Pop. Azeve pro Belo, hein? Vai mandar caro. Alô, vai pra? É o Tomantimarco, o melhor que tá tendo aí, e Fábio Baixo, o meu treinador do Santinha aí, moral. É, tá aí, viu? Teves Paraíba, figuraça. Tá aqui o Silvio Nery. Eu comentava agora com o Tiago Loureiro, Silvio. Aqui em Pop FM, né? Você é cadeira criativa aqui, viu, Silvio? Antigamente era mais emocionante, né? O jogador saia aqui do campo, já ia sentir a temperatura ali do torcedor na arquibancada. Fogos, gritos, bandeiras. Mas hoje, pra mim, é essa coisa fria. O que é que você acha? Bem rapidinho desse que tá acontecendo, desse protocolo de hoje. Ou antigamente era melhor? Rivaldo, primeiramente, boa noite aos ouvintes da FM Pop, né? É, vai mudando, né? A gente, um jogo de uma classificação, uma semifinal. O campo era pra tá, né, repleto de torcedor aí, tanto do lado como do outro. Mas assim mesmo. Como torcedor Botafogo faz o papel de casa, porque o segundo jogo é fora, é mais difícil, né? Mas temos condições de fazer o resultado hoje. Só entrar com aquela determinação, garra. Mesmo com um pouco de torcedor, mas que o torcedor do Botafogo incentive os atletas do Botafogo. Tá, e o Silvinho jogava com a camisa de número 8, que era... Oi, Rivaldo. Oi. Você entrevistou agora um pouco o Teves Paraíba, não foi isso? É o Teves PB, exato. Você conhece aquele pugilista Reginaldo Holyfield? Esse pugilista, que com todo o duro faziam grandes duelos. Eram as figuras, né, do boxe naquela época. Pronto. O Teves é o Reginaldo Holyfield todinho falando. Parece demais. É, pois é. E o futebol é parecido com o Teves. E eu dizia aqui que o Silvio Nery era o camisa 8 do Botafogo, e o belo era Pedrinho, Santana, Salerno, Osto Luiz e Gesso, Biro, Chagas, Silvinho e Cássio, Henrique, Ney e Riva. É mentira ou é verdade? E o técnico é Mauro Fernandes. Esse time foi de 87. O treinador era Natal Boronho. Aí em 88, o lateral dele já era Ramiro, não era Santana mais, e o cabeça de área não era Biro Chagas, era o Osto Lobo. Já era o Osto Lobo. O menino Osto Lobo, o menino Osto Lobo. E era um timaço, viu? Era um timaço. E em 88 tinha também o Henrique Cabeça de Pinto, que foi o que fez os dois gols lá em Campina. Aqui é a história do futebol paraibano, que o torcedor só sabe. Ouvindo a pop! Muito bem, Rivaldo Leite. Passando aqui na nossa arquibancada virtual. Mandando um abraço aqui para o pessoal da equipe Rádio Arena Futebol. Estamos juntos. Também a equipe do meu amigo Carlão, da Rádio HDTV. Mandaram um abraço para o Edson Henrique. Diz assim, não é para ter dado chance ao Botafogo. Tem que acabar. Eu já entendi isso aqui. Vamos, gente. Até um pensamento positivo. Ou uma crítica construtiva. Algo técnico. Mandaram um abraço para o meu amigo Edson Ferreira. 2x0, Serra Branca. Dali Cacará. O Ribeiro Souza. 4x0, Serra Branca. Genérico 0. O Sidney Souza. Diz boa noite. Um abraço aos amigos da pop. Elialdo Silva e o grande Tiago Loureiro. Só feras. O Tiago Nunes. Você está por aqui, né, seu Tiago? Tiago Nunes, o simpatia da Rádio Pop. Ótima transmissão a todos. Hashtag todos juntos. Mandar um abraço de Océlio Barbosa. Lá no Valentina de Figueiredo. Ele que é o nosso pai. Aquele abraço. Cláudio Henrique. Está ligado lá no Valentina. Seu de Océlio. Aquele abraço. Muito obrigado. Tudo de bom. Continue na amarelinha do seu coração. Elialdo, é um jogo que o Botafogo precisa fazer o dever de casa. Como o Silvinho falou, o Silvinho foi um craque. Jogou muita bola. Veio de Goiás para Paraíba. Foi ficando, foi ficando. E hoje é funcionário do Botafogo há muitos anos. Então o Botafogo precisa fazer valer o mando de campo. Porque lá em Campina Grande vai ser um jogo que o Belo não vai ter a possibilidade de ter o apoio do seu torcedor. Ao menos num bom número. Jogo terça-feira, 4h30 da tarde. Um horário que realmente não cabe para uma semifinal do Campeonato Paraibano. Então o jogo, a classificação do Botafogo pode passar muito pelo que o Belo faz hoje. E a gente sabe que o Botafogo vem de um resultado expressivo. Tudo bem, era a equipe sub-20 do Bahia. Era. Mas o Botafogo fez na Copa do Nordeste que tinha que fazer. Abriu um leque de gols. Isso pode motivar o ataque botafoguense. Que, neste ano, faz poucos gols. Pode motivar para a partida de hoje. Do outro lado, o Serra Branca tem três bons atacantes. Leilson é um jogador que se movimenta bastante. Marcelo Toscano é um cara que não pode dar espaço. Muito bom finalizador. E o Tiaguinho é um jogador habilidoso que cai pelos lados do campo. E fez um bom campeonato pernambucano pelo Santa Cruz do Recife. Então o Belo tem que, evidentemente, continuar forte na defesa. É o principal setor desse time. Mas tem que ser feliz nos ataques. As chances vão surgir e tem que procurar fazer. Então vamos ver como é que o Botafogo se desempenha jogando hoje contra a boa equipe do Serra Branca. Está aí na nossa live. Lá também tem o Alexandre Pé de Serra na audiência direta dos bancários. Um grande abraço. Um abraço ao forrosado do poeta e o forrozeiro Alexandre Pé de Serra. Hoje vai da Serra Branca. O Tiago fala aqui todos que estão chegando. Ele está recepcionando todos os ouvintes. e os telenautas do futebol show da Rádio Pop. Nada do Botafogo, nada também do Serra Branca. Em nome de Ponto Certo, Casa e Construção, daqui a pouco, oito e meia da noite, a bola rola para Botafogo e Serra Branca. Enquanto isso, vá dando o seu like, compartilhando. Compartilhe o nosso link, copie e cole nos grupos de WhatsApp, de fofoca, de times de futebol, da família, dos fofoqueiros, daqueles que gostam de briga, daqueles que gostam de falar dos outros. Compartilhe o link do futebol show da Rádio Pop. Som e imagem aqui do estádio José Américo de Almeida Filho, onde leva o nome da cabine. Manda para o A, cabine esportiva! Eu disse Toscano! Um grande abraço, capitão Eudes, que sempre está ouvindo. Rivaldo chamou, falou em nome de ponto, certo? Casa e Construção. Detalhe aqui no banco do bota, os auxiliares, os jogadores que estão à disposição do técnico Moacir, como também o treinador e seu auxiliar, já estão por aqui. Faltando apenas os atletas que irão ao campo de jogo adentrarem as quatro linhas. Já estão aqui, viu, Léo? Nesse túnel, aqui no centro do gramado. O protocolo vai ser cumprido à risca. As duas equipes sairão do túnel principal aqui do Almeida Filho. O Belo com as camisas negras, idem para calções e meias e o Serra Branca, todo de branco, da cintura para cima, viu? Calções e camisas brancas, meiões na cor azul. Colorindo o espetáculo daqui a pouco. Tem bola rolando, tem semifinal do Paraibano. Aí, Rivaldo Leite, aqui no São Campeão da Rádio Pop, você acompanhando a emoção do futebol que não para. JBS, automação, instalação e configuração de segurança eletrônica, motores para portões, cercas elétricas, câmaras de controle, controles de acesso, fechaduras e roteadores. Telefone 98752-4572. JBS, automação é a solução. Peixada cuia, a melhor peixada que há. Daqui a pouco tem Botafogo e Serra Branca. Mandando um abraço para o José Paulo dos Santos. Zé Paulo, está lá no Valentina de Figueiredo. Obrigado no futebol inteligente do Brasil. Daqui a pouco Botafogo e Serra Branca, aqui no São Campeão da Rádio Pop. E você participando do espetáculo sem tocar na bola. Lá vem Botafogo, manda para o all-in do Botafogo da Paraíba. Botafogo... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Anderson Paraíba Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No campo do jogo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto E a primeira do jogo Legenda Adriana Zanotto Temos agora há pouco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Novo Bastião Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Lomar E o Botafogo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lomar Zanotto Legenda Adriana Zanotto E na Rádio Legenda Adriana Zanotto E o ataque Já cobrado E o Botafogo O Rodrigo chegou No Tempo Decisão E o Leandro O Isonildo Justo porque Jogam e deixam jogar Serra Branca E o Atacão Grande na próxima Tempo e placar Botafogo Botafogo E eu também Estou muito úido E empataram E aí Telefone Pochos da Paraíba E aí Já recuperado E aí da Paraíba Nelson Nelson E aí E aí Foi cobrada Primeiro tempo e Cinco minutos e cinco E aí E aí E aí E aí E aí Dalton E aí 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 E aí